O meu nome é Lucy Neide, da Silva Garrido, mas eu sou conhecida mais mesmo na área como Neide. A localidade onde vocês podem encontrar os nossos produtos, ela se encontra dentro da reserva da RDS do Rio Negro, dentro de uma área de desenvolvimento sustentável. Os nossos trabalhos são feitos na maioria tudo manual, então não existe nem mesmo um tear em tudo que nós fazemos, existe muita agulha na mão. Então as pessoas que se envolvem nesse artesanato, ou em qualquer artesanato, elas têm que ter antes de tudo o amor ao que faz. Então a gente tenta fazer, em todos os nossos trabalhos, o melhor que a gente possa dar.